Boa tarde, André. Há três dias da estreia do Caxias na Série D, enfrentar o Juventus. Como está a tua expectativa para esse jogo? A expectativa do grupo também para essa partida que dá o pontapé e iniciar na competição? Boa tarde. Então, estamos aí com a expectativa alta, né? E com aquela expectativa grande de iniciar mais uma competição no final de semana, a gente vem trabalhando forte e esperamos dar o nosso melhor diante do nosso torcedor. E buscar o resultado positivo que, ao decorrer da competição, vai nos dar confiança e eu creio que vai ser muito importante. André, como é que é para você começar a Série D como titular? Chegou no Caxias em 2018 e agora vai substituir o ídolo da torcida, Marcelo Pitol. Como é que é essa responsabilidade para você? E agora essa oportunidade de começar como titular do Caxias? Eu sei o quanto que a responsabilidade é grande, mas eu tenho a certeza que eu vinha trabalhando, esperando esse momento. Então, o momento chegou e eu creio que eu estou pronto e pode ter certeza que eu vou entrar, vou buscar fazer o meu melhor. E eu sei da história dele no clube, ele é um ídolo aqui para a torcida e para o pessoal fora também, como para nós também, um exemplo. E eu creio que eu tenho totais condições de conseguir manter o que ele vinha fazendo e buscando os resultados positivos, ajudando meus companheiros dentro de campo. E André, como tem sido essa tua relação com o Luan? O Luan chegou agora, é um treinador novo, em relação ao que a gente via no Campeonato Gaúcho e já chega numa era pós-Pitol, digamos assim, pós-aposentadoria do Pitol. Como tem sido essa conversa com ele? O que ele tem te pedido em relação aos jogos? A minha relação com o professor Luan está sendo boa. Ele vem conversando bastante comigo, me deixando bem à vontade, me dando confiança. Até mesmo meus companheiros também vêm conversando no dia a dia, me passando confiança para que eu possa chegar durante os jogos ali e desempenhar um bom trabalho e ajudar meus companheiros. E eu creio que qualquer conversa, qualquer ajuda do professor Luan nesse momento é válida. que vai ser importante, que quando os resultados positivos virem, todo mundo vai comemorar junto. André, e agora para a Série D, o Caxias com três goleiros, com você, com o Matheus Aurélio, de 22 anos, também o Vitor Hugo, de 21 anos. Como é que é para você, o mais experiente dessa turma de goleiros, agora como é que você projeta para essa Série D, esse trabalho com os goleiros aí, também pela briga, pela titularidade? Claro, agora no elenco eu sou um dos goleiros ali, dos mais velhos, mas não tem esse negócio de idade, né? Todos nós ali vêm buscando o seu espaço. Tem o Vitor Hugo, tem o Matheus que chegou agora, até mesmo o Guilherme também, que faz bastante tempo que está com nós ali. E eu creio que qualquer um que jogar ali está pronto, né? Porque a gente vem trabalhando no dia a dia, o dia a dia nosso é muito bom, com o professor Everson, e eu creio que a gente está pronto, né? Independente de quem jogue, eu tenho certeza que um vai estar torcendo pelo outro, e isso é muito importante. E o que a gente pode... Conversando com o Luan, a gente percebe que ele é um dos treinadores que gosta de que o goleiro jogue com os pés. Tem essa qualidade para sair jogando, que seja mais uma opção ali para sair de trás. Como tu te vê se adaptando a essa nova ideia de jogo do Luan, e se tu se considera pronto já para esse início de Série D, para conseguir colocar em prática todos esses pedidos do novo treinador? É um modelo de jogo novo, né? Que ele vem implementando no dia a dia ali, vem conversando bastante comigo, me deixando à vontade, pedindo para que eu jogue mais com os pés ali, junto com a linha de zaga. E aí eu creio que eu venho evoluindo durante os trabalhos dele ali. No início ali, tipo, senti uma diferença, né? Mas agora eu creio que eu venho me adaptando bem, o que ele vem pedindo ali, eu creio que eu estou pronto para fazer e desempenhar um bom trabalho junto com meus companheiros. André, antes de começar a Série D, o Caxias, vamos dizer, muda de planejamento, sai o diretor de futebol, também chega um novo gerente de futebol, uma nova comissão técnica. Como é que está sendo essa mudança agora para uma Série D do Campeonato Brasileiro? Como é que está sendo tudo isso para você iniciar esse campeonato que se inicia já no próximo sábado, aqui no Centenário? Claro que houve bastante mudanças, né? Até jogadores na comissão técnica, até membros da diretoria, mas eu creio que o pessoal que está chegando, está chegando para somar, né? E a gente vem se adaptando bem, ouvindo tudo o que eles vêm pedindo, e eu creio que, no final de semana, a gente tem que chegar e mostrar tudo dentro de campo, né? Se entregar ao máximo ali e buscar o resultado positivo, que isso eu creio que vai ser muito importante para nós ao decorrer da competição. E esse grupo do Caxias, o que você sabe dos times que estão no grupo do Caxias? A gente sabe que já teve a primeira rodada, você conseguiu acompanhar, o adversário jogou já, como é que dá para dizer desses adversários do grupo do Caxias na Série D? Claro que é um grupo muito forte ali, a gente sabe da qualidade de cada equipe, mas a gente tem que entrar com o pensamento positivo, né? De fazer o nosso trabalho, não ficar pensando muito no que pode vir de lá. A gente tem que trabalhar forte durante a semana e chegar no final de semana, entrar em campo, se entregar ao máximo e buscar os resultados. André, e alguns jogadores saíram do Caxias, foram poucos, né? Três jogadores, mas chegaram sete. Tu acha que isso é positivo, não ter saído tantos jogadores para essa Série D, um pouco diferente dos últimos anos, né? O Caxias trazendo também bastante reforços, mas saindo poucos jogadores para começar a Série D. Claro que saíram algumas peças ali depois do término do Campeonato Gaúcho e chegou algumas peças novas também, né? E a gente teve um bom período aqui para treinar, né? Para conhecer os novos companheiros e eu creio que quem está chegando é para ajudar, né? É para somar. E a gente espera dar o nosso máximo e buscar os resultados positivos, se entregar ao máximo e a gente já tem a competição para começar o final de semana, né? Que a gente sabe a grandeza, a importância que tem para o clube, para nós jogadores, né? E principalmente para a torcida, né? Que vem esperando esse acesso faz tempo, né? E a gente vem batendo na trave. A gente espera começar bem a competição sábado com a vitória, independente como seja, né? A gente vai, desde o primeiro minuto, buscar a vitória que eu creio que é muito importante a gente começar bem a estreia na competição no final de semana. Para finalizar, André, muitos dos jogadores do elenco atual agora estão elogiando bastante o Luan Carlos, né? E o que que dá para falar de mudança do Campeonato Gaúcho para agora com o Luan Carlos, esse trabalho que se inicia, todo mundo elogiando a forma de trabalho. O que que mudou do Campeonato Gaúcho para agora? Se teve alguma mudança, né? Eu acho que a principal mudança que ficou nítida, até vocês mesmos ali podem acompanhar no dia a dia, é que ele vem pedindo para a gente ficar muito com a bola, né? E até mesmo pedindo para mim jogar bastante ali, usando os pés ali, eu acho que ficou nítido, foi isso daí, é um ponto principal da mudança nossa. E a gente espera também fazer bem no final de semana, já mostrar para que que a gente está entrando na competição. Música Música